Beleza, essa parte é um pouco assustadora, mas não tem problema Parece que eu vou cair o tempo todo Checkpoint? Obrigado É uma gangorra Eu vou te ajudar, Stu Mas você não vai te ajudar Peteca pra Lu Casal, super gente boa Grandes amigos Tá, mandei um abraço pra eles e morri, né? Não ficou tão legal assim Cara, é um pulo longo, hein? Vamos ver se a gente consegue dar o pulo do Neo aqui, hein? Será que era todo o plot de Matrix? Olha esse pulo Mano, olha esse pulo Nossa senhora, gente Esse aqui vai ser sofrido, meu Deixa eu curtir esse momento aqui Vamos curtir esse momento junto Inédito Nossa senhora Não vai dar Não vai dar Não deu Isso é lógico, né? Vamos lá, vamos te ajudar, né? Isso é um bolinho Olha que bacana Olha, ó Gravidinho Olha que top É Então essa É a comemoração de 5 anos De Super Mario Maker Aê Olha um bolo bonito aqui Tem que ir pro lado, outro bolo Aí sim, hein? Não, não Ah, eu lembro esse aqui, né? Olha que bolo legal De fantasminha Olha esse bolo aqui, ó Opa, será que esse bolo anda? Não anda Aqui É um bolo o quê? É um bolo invisível? Só os inteligentes vêm Outro bolo aqui Outro bolo aqui Só bolo bonito, hein? Só bolo bonito, ó Que susto Ah Fica quieto Não vai ter outra? Ah, mano Perdi uma moedinha Cara, eu não acredito Eu não acredito Onde está a moedinha? Aqui tem que ser o drift perfeito, né? Assim, ó Fast and Furious Tokyo Drift Claramente não foi o drift perfeito Como é que eu morri? Tem que ser o drift perfeito Tem que ser o drift perfeito Tem que ser o drift perfeito Ah, é isso! Falou! Mas e o bolo? Ah, meu bolo Não acredito Não tem bolo, fiquei vinte e cinco minutos Não tem bolo Acho que eu sei onde está o bolo Tá naquela parte que eu falei Ah, e aqui, agora, depois Assim, como é que eu chego com o Poe ali? Como é que eu chego Com o Poe ali? Aqui, ó Como é que eu chego com o Poe aqui? Vamos lá, hein? Vamos lá Quase morri já, hein? Três idinhas só pra começar, só pra dar o gosto Beleza O fato de poder morrer no finalzinho Eu vou falar pra você que é bem ruim Bem ruim Mas beleza Oh, eu morri Eita, p*** Duas vídeos é uma agora, né? Morrer já era, hein? Ah, é um trenzinho Ah Entendi Trenzinho do... Da bala Trenzinho da bala Dos canhão Que é uma coisa Com esse tipo de indicador Ih, plau Caraca One hit que eu Usou Muito bacana Muito bacana mesmo Cara, assim Se você não tá acostumado A focar em alguma coisa E seguir aquilo No jogo Essa fase é muito difícil Essa fase é muito difícil mesmo Será que rola um World Record? Pelo menos igualar um World Record Convém Já uma vida Já era, né? Era uma vida Só pra passar o primeiro Speedrunner Chris Chris, assim Então Chris, estamos fazendo o nosso melhor possível Wow, olha o Chris Nossa, tem que pular muito antes aqui Oh my god Can I save it? Wait Okay 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 You gotta see the little victories here Okay You gotta see the little victories here And Some losses Yes But hey Okay I save that It was really nice, right? It was a really nice save Ah, então isso aqui é um Auto Mario Eu não tô apertando nada Aqui ó, zero E morri Não é Auto Mario, né? Por que que eu morri? This is hell Am I dead? Oh no Not yet Think I'm dead Oh, maybe I'm not dead But you will be Unless you come with us Okay Nice, nice, nice Wow Wow Eu tô Por que que eu morri? Eu não tô Eu tô subscribed E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti